Oi pessoal, meu nome é Juliana Cassali, sejam muito bem-vindos ao meu canal, tô de volta aqui hoje com mais um vídeo pra vocês. Gente, no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra poder acompanhar a gente levantando o drone pela primeira vez. Se você segue aí meus vídeos no canal, acompanhou há uns vídeos atrás que a gente comprou um drone. Então hoje nós vamos estar levantando ele pela primeira vez, lembrando que nem eu nem o Gui não sabe mexer com ele. Então eu vou levar vocês aí pra acompanhar essa aventura junto com a gente. Gente, não esquece de se inscrever no meu canal e assiste esse vídeo até o final que eu acho que vai ser bem legal. Vamos lá gente, bora pro vídeo. Gente, estamos indo agora num parque, porque é melhor um lugar que tenha bastante espaço, já que é a primeira vez a gente tá procurando um lugar que tenha bastante espaço. Porém não sei se vai dar certo por causa do clima. Eu vou mostrar pra vocês agora, a gente só de casa e gente, o céu escureceu, simplesmente escureceu e a gente olhou agora, tá marcando previsão de chuva. Então a gente tá indo, né, vamos ver se a gente vai ter sucesso ou se não vai dar certo por causa da chuva, vamos ver o que que vai acontecer. Mas estamos indo pra lá e vou levar vocês pra poder acompanhar tudinho junto com a gente. Gente, olha como tá esse céu, olha, já começou a ficar escuro, tá parecendo que vai chover logo, logo. Olha quem veio também, gente, vamos lá, né, vamos ver se vai dar certo, esse drone até agora não choveu não. Gente, chegamos no parque, vamos procurar um lugar agora legal, né, pra gente poder tentar subir o drone e também mostrar pra vocês. Olha, aqui é o estacionamento do parque, aqui temos Gui e Hanna. Paz, tchau, Hanna. Paz, tchau. Tchau. Gente, se a gente conseguir subir, né, e conseguir fazer as imagens lá de cima, vocês vão ver, gente, que esse parque aqui também é bem bonito. A gente acabou o verão agora, então a gente tá no outono, mas mesmo assim é bonito de qualquer jeito. Só que hoje tá um dia meio nublado aqui, né, com previsão de chuva, não tem sol, mas vai ser legal, vai ficar bonita. Vamos ver. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro o look dessa menina. Olha o look dela, já desmanchou um pouco o cabelo ali no carro, mas esse é o look da Hanna hoje, olha aí. Ficou bonitinho, não ficou? Então vamos lá, gente. Nós estamos num parque, ele é bem bonito, se a gente conseguir subir o drone e der tudo certo, gente, vocês vão ter uma visão desse parque linda, né, lá de cima. Aqui o pessoal vê muito quando é o pôr do sol pra poder subir ali, onde eu vou mostrar pra vocês, no alto, e ver o pôr do sol de lá, que fica a coisa mais linda. E agora acabou, né, nosso verão. A gente tá começando o outono, a gente tá bem no comecinho do outono, mas mesmo assim o parque é bonito de qualquer jeito. Lembrando que hoje não tem sol, né, o dia tá bem nublado. Mas vamos lá, a gente vai tentar fazer umas imagens legais pra vocês. E independente se a imagem fica boa ou não fica boa, a gente, eu vou mostrar pra vocês, compartilhar, vou colocar um pedaço do vídeo com as imagens do drone pra vocês terem uma noção, né. E aí, vocês consideram que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso e pode ser que fique ruim. Né, Gui? Gente, eu vou pedir desculpa desde já. Eu vi uns vídeos na internet, tudo como mexer, né. A nossa aula foi vídeos no YouTube, mas pode ser que fique bem ruim. Mas aí vocês consideram, tá bom, que é a primeira vez. Deixa eu só mostrar um pouquinho pra vocês desse parque, gente, como ele é bem bonito. Olha aqui o lago, que ele é bem grande. Aqui tem esse caminho. E lá em cima, que eu vou subir e mostrar pra vocês, é onde o pessoal, bem ali a árvore tá tampando, mas é onde o pessoal sobe pra poder ver o pôr do sol. Porque eu falei, se hoje tivesse pôr do sol, né, tivesse sol, ou não tivesse nublado, ia ficar bem legal mostrar pra vocês. Vou me comprometer aqui com vocês em voltar a mostrar esse parque de novo um dia que tiver sol, pra poder mostrar pra vocês como que é o pôr do sol de lá, que é realmente bem bonito. Então vamos lá, gente. Procurando um lugarzinho aqui, né, pra gente começar a brincar com o nosso drone. Gente, a Hannah veio nesse parque aqui, ela não andava ainda, ela tinha alguns meses, foi no ano passado, e depois disso ela nunca mais veio nesse parque, então agora é a primeira vez que ela vem andando. A Hannah aqui observando tudo. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Aqui, gente, se preparando pra poder começar. Tá? Não, mãe, tem que correr direito, o braço é a mamãe, vai. Vai, mãe. Um, dois, três. A gente vai falar pra vocês, viu que a alegria de pobre dura pouco. Vocês acreditam que começou a chover? Deu nem tempo. Deu nem tempo, gente. O Gui começou a tirar o controle. Já começou a chover? Estamos fazendo, sabe o quê? Voltando pro carro pra ver se vai chover muito tempo, se a chuva vai passar, e aí nós vamos voltar. Por enquanto, gente, nada certo. Vamos voltar lá pro carro agora, vamos ver se a chuva vai passar, se a chuva vai passar, a gente volta. Se não passar, vamos embora. Ela não quer nem saber se tá chovendo ou se não tá, ela quer ir brincar, ó. Vamos indo pro carro pra se esconder da chuva, e os dois resolveu descer aqui perto da água. Então, tô acompanhando, né? E esperando a chuva passar pra gente poder fazer nossas coisas. Olha, pela água dá pra perceber que tá chovendo. tá esperando a chuva passar, a Hanna? É? A sua mãe faz cara de brava. Mostra pro pessoal que você sabe fazer cara de brava. Gente, eu peço pra ela fazer cara de brava, ela faz um biquinho. Hanna, cara de brava. Muito brava. Muito brava. Muito brava. Não quer agora. Gente, brasileiros, não desistimos nunca. Tô aqui, ó, segurando a Hanna que tá querendo fugir no parque. E a gente vai subir o drone. Parou de chover. Tipo assim, tá agora bem pouquinho uns pinguinhos de nada, nem dá pra sentir. E vamos subir. Já colocou ele aqui, aberto. Já tá colocando o celular ali, que tem que colocar o celular pra usar de controle. E vai ligar. Gente, pra ajudar o celular caiu no chão e quebrou a tela aqui, ó. Só que é só a película de vidro. É bom que é só trocar a película e vai ficar bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, já tá gravando. Aqui na tela a gente consegue ver o que tá sendo gravado lá em cima pela câmera, olha. Para aqui, deixa eu mostrar. Olha, tá vendo? Ele tá vendo tudo do lado alto. Olha. E ele tá aqui em cima da gente. A Hannah tá aqui olhando também. E ele tá aqui, ó. Aqui na tela a gente consegue ver. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui no vídeo eu vou soltar pra vocês esse vídeo que tá sendo gravado. Fazendo esse vlog pra vocês e correndo atrás da Hannah. Então é meio complicado. Olha ela aqui. E o drone aqui. Aqui. Música Gente, não sei se tá dando pra ter noção, mas ele tá bem alto. Agora ele tá descendo um pouco, mas ele tava super alto. Música Engraçado que olhando assim pela câmera dá a impressão que as hélice dele tá como se fosse parando. Mas não, tá rodando super rápido. É que não sei porque que na imagem da câmera tá aparecendo assim, olha. Música E aí, o que você achou da experiência? Muito bom, hein? Só que eu tenho que comprar um cartão de memória, né? Porque grava pouco. É, gente. A gente não se atentou nesse detalhe. E o cartão de memória dele não tem capacidade pra muito. Então não deu pra fazer um muito longo vídeo. Quantos minutos será que deu? Não sei. Um pouquinho. Menos cinco. Ah, então ó. Deu pra gravar bem, bem pouquinho. Mas eu vou mostrar pra vocês o vídeo que a gente gravou. Música 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 Pessoal, infelizmente, né? Tivemos que chamar aí o drone de volta. Desligar ele. Porque acabou a memória. Aí agora a gente vai comprar um cartão de memória. E os próximos vídeos vão ser mais longos. E pode deixar que agora todo lugar que a gente for assim ao ar livre. Parque, essas coisas. Tudo que eu for gravar pra vocês a gente vai explorar de cima também. E vai fazer umas imagens legais. E claro, né? A gente vai treinar pra fazer umas imagens bem boas pra vocês. E é isso, gente. Voltando drone agora. Mas vou continuar aqui o vlog. Vou mostrar mais um pouquinho do porco pra vocês. E vou levar vocês lá em cima também. Onde eu falei que o pessoal sobe pra poder ver o pôr de sol. Vamos subir. Mostrar pra vocês lá em cima. E eu com a Rana no colo. E estamos subindo. Essa é a primeira subida aqui. Tranquila. Aí é lá em cima, gente. Olhando de assim parece pouco, né? A hora que chegar lá vocês vão ver. Essa foi a primeira subida que nós viemos. Agora vamos fazer o caminho até chegar lá em cima naquele alto lá. Olha, aqui tem mais uma parte do parque. Ali tem uma quadra. Acho que vocês conseguem ver aqui. Tem uma quadra. E aqui dentro desse cercado todo é um espaço só pra cachorro. Então você pode vir soltar seu dog aqui ó. Igual tá esse daqui. Que legal. E deixar eles brincar aqui. Então aqui é um espacinho só pros cachorros. Aí as pessoas estão aqui dentro. É porque entraram, né? Com seus cachorros. E é grande. O cercado. A Rana tá doidinha pra ir lá. Brincar com os cachorros. Vamos continuar aqui nosso percurso. Que a nossa meta é subir lá onde tá aquele pessoal lá em cima. Tchau. 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 na vida, Gihan terminando ali o percurso, ela tá chorando porque ela não quer ficar no colo, ela quer descer, quer correr, olha vocês a visão daqui de cima, olha a quantidade de prédios que tem, aqui a gente consegue ver a pontinha da Sun Tower, e é daqui que o pessoal sobe para ver o pôr do sol, quando tem sol e aqui em cima tem uma cadeira, o pessoal pode sentar aqui para ver o pôr do sol, mas só tem uma, então só senta o primeiro que chegar, vendo a cadeira fica bem aqui em cima, linda, olha lá quem foi a primeira a chegar gente, olha quem foi, gente então já vou encerrando aqui meu vídeo com vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado aí né do meu vlog, o vídeo de hoje foi esse, se você não é inscrito no meu canal eu vou pedir para você se inscrever gente, vou pedir aí, vou pedir né, vou convidar você a se inscrever, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para poder me ajudar a crescer esse canal, para o pessoal que caiu aí de paraquedas nesse vídeo, eu moro no Canadá, eu mostro para vocês um pouquinho sobre tudo aqui, eu mostro o parque, faço vlog sobre o nosso dia a dia, mostro lugares de passear também, então eu quero convidar vocês a se inscrever, vir fazer parte do meu canal, vai me deixar muito feliz mesmo, e eu vejo vocês no meu próximo vídeo, então um beijo e até lá, tchau!